Em um tempo em que as mulheres eram criadas para serem donas de casa, elas eram donas do próprio nariz. Em uma época cheia de regras, elas seguiam as delas. Vem aí, orgulho e paixão. Há muitos e muitos anos, as mulheres tinham que saber cozinhar. Elas cozinhavam seus pretendentes. Em uma época cheia de regras, elas seguiam as delas. Vem aí, orgulho e paixão. Em um período em que as mulheres tinham que ter boas maneiras, elas tinham boas maneiras de conquistar o que e quem elas queriam. Em uma época cheia de regras, elas seguiam as delas. Vem aí, orgulho e paixão. Em um momento em que as mulheres se reuniam para tomar chá, elas não davam colher de chá para ninguém. Em uma época cheia de regras, elas seguiam as delas. Vem aí, orgulho e paixão. Há um século, as mulheres aprendiam a pintar e a bordar. E pintaram e bordaram mesmo. Em uma época cheia de regras, elas seguiam as delas. Vem aí, orgulho e paixão. Em uma era em que as mulheres tinham que saber cantar e tocar, elas cantavam o pneu e tocavam o terror. Em uma época cheia de regras, elas seguiam as delas. Vem aí, orgulho e paixão. 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 Obrigado.